Música Ah, ele é muito determinado, né? Carimagem Coragem que vem A pessoa maravilhosa, incrível, né? Eu até me achei ele muito forte Guerreiro Espanhadora com o pé do céu Único A palavra que eu disse, ele é autêntico, ele é O que ele é Demorei 25 anos da minha vida Pra me identificar negro Pra me entender negro Exatamente Porque a sociedade, a todo momento, ela tenta implicar Ela tenta fazer de guligo ela abaixo De que ser negro não é uma coisa boa Oi, gata Há pessoas negras que não se reconhecem negro Como isso acontece E isso não é culpa da pessoa Mas sim de um sistema Todo que faz a gente ter essa crença De que tem gays que não se reconhecem gay Ou se reconhece gay, mas fala assim Eu sou gay, mas sou menos viadinha do que aqui Então é isso que eu tô te perguntando Se você tem reconhecimento de todos esses recortes que você tem Tá tocando, aumenta Aumenta S, ou, si, soca Tá falando E os filhos Viram mesmo aqui E desse jeito assim Me leva à loucura Gostou? Moço, obrigado pelo apoio aí Viu? Pela força Era engraçado Porque ele muito pequenininho Muito magrinho Vinha com aquela fitinha cassete Antiga na mão E toda sexta-feira ele queria se apresentar Eu ficava pulando pedindo Diretora, por favor, por favor Deixa eu dançar Porque ali sem recursos É um bairro que era muito pobre na época Ele tava ali pronto pra se apresentar Enfrentava assim Era uma média de 500 crianças por vez Ali sentado E ele não se intimidava, não Ele queria subir no palco Dançava e toda sexta-feira arrasava Eu era de uma igreja onde Era todo mundo certinho Blazer, paletó E eu queria E eu era radical Eu era uma pessoa muito lenço Camisetinha, regata E não combina com a igreja Só que quando eu saí Eu não vi a oportunidade de cantar Eles se conheciam em 2008 O Washington já trabalhava no banco Ele era a menor aprendiz É um projeto de adolescentes A partir de 15 anos Que nesse trabalho é o meio período Então estuda na parte da manhã E faz um estágio na parte da tarde Pra integração dos jovens No meio da sociedade Já no trabalho E ele é muito sonhador Desde quando eu conheci ele Que a gente trabalhava no banco Ele tinha muitos sonhos E um deles é se tornar cantor E uma estrela Que é o que ele se tornou hoje Então assim Tem essa coragem de ser negro E o que eu faço Eu não tinha estilo de roupa Eu era o reflexo, por exemplo Do que a Beyoncé usava Então eu pegava o que a Beyoncé usava E eu achava que eu transformava isso Pra mim, padrão pra mim Mas na verdade Você tinha que trazer a sua cultura também Você gostou? Gostou Você gostou? Gostou 90% das pessoas eram brancas ao meu redor As pessoas que ocupavam os cargos maiores Por exemplo, eram brancas Então não tinha representatividade A música já é referência É o nosso dia a dia Eu sou A voz da resistência preta É a realidade pura, sabe? Que a sociedade precisa saber Eu sou negro, mas meu nariz é fino A minha boca Ai, mas a sua boca não é tão grande assim Ai, sua boca super passa Vamos voltar um pouquinho lá atrás Se hoje Você tá dizendo que eu sou menos negro Mas se hoje estivéssemos sendo escravizados Eu seria menos escravizado Que um, por exemplo, que um africano Pelo tom de pele dele Não, eu estaria no mesmo buraco que ele Eu sou A voz da resistência preta Eu sou Que vai ter campeão dele Eu sou Eu falei, mano, tem um cara aqui no Brasil Que é preto, que é maravilhoso Que tem um discurso de empoderamento E eu comecei a pesquisar sobre ele E aí eu comecei a pesquisar sobre outros meninos negros E comecei a pesquisar sobre outros caras que são negros E aí foi quando começou o processo de criar a música nova Eu sou Dinheiro Caraca, 450115 Banco do Brasil Tô precisando E a pior coisa do mundo? Ai A perda A perda é a pior coisa do mundo Eu fiquei um dia com a diretora da escola Eu pedi autorização pra ir visitá-lo Porque ele estava estagiando nessa escola Como professor de educação física E eu cheguei por trás e falei Nossa, eu falo, eu já fico É Eu sou Tarde professor E ele virou assim E ele tomou um susto quando me viu ali Então eu tenho muito orgulho de ter conhecido um menino tão sofrido Tão Tão indefeso ali Eu aprendi me amar É uma vitória É tudo que você é um bandidinho Não Não é ninguém E ele chegou onde ele chegou Por ele Por ele Então se o mundo tivesse mais lógico Seria muito melhor Quando eu aprendi me amar Tchau